Olha só como elas vêm Descende-se e acabando Subalhe da comunidade As novinhas vêm sentando Subalhe da comunidade As novinhas vêm sentando Olha só como elas vêm Descende-se e acabando Subalhe da comunidade As novinhas vêm sentando Subalhe da comunidade As novinhas vêm sentando Verônica já tá sentando Suelen já tá sentando Amanda já tá sentando É o mundo se acabando Daí já tá sentando Pequinha já tá sentando A Bruna já tá sentando É o mundo se acabando Vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha só como elas vêm Vem, vem Vem, vem Vem, vem Olha só como elas vêm Descende-se e acabando Subalhe da comunidade As novinhas vêm sentando Subalhe da comunidade As novinhas vêm sentando Olha só como elas vêm Descende-se e acabando Subalhe da comunidade A novinha vem sentando, no baile da comunidade A novinha vem sentando, Verônica já tá sentando Suelen já tá sentando, Amanda já tá sentando É o mundo se acabando, Daí já tá sentando Pequinha já tá sentando, a Bruna já tá sentando É o mundo se acabando Olha só como elas vêm Vem, 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 vem